Você não precisa salvar o mundo para ser um super-herói. Portal Aberto, sejam bem-vindos viajantes do Hermão Verso. Eu sou Fábio Jessi e esse é mais um Nossos Quadrinhos. E hoje eu vou falar de um one shot do Paulo Alberto, o mesmo autor de Sing e da série Mila, que está sendo publicada atualmente na Action Recain. Se você ainda não sabe, o Paulo fez várias outras histórias paralelas, assim como a série de tiras Doutor Monstro, que é publicada pela sexta-feira no site. E dentre essas várias histórias que ele já fez, está O Herói Que Não Salvou o Mundo. Esse exemplar aqui que eu tenho feito em formatinho é da época que o Paulo fazia quadrinhos de forma independente para vender em eventos. Faz muito tempo que ele não produz dessa forma, né? Geralmente não compensa mais fazer esse formatinho hoje em dia, mas eu tenho essa raridade aqui. E se você quiser ler O Herói Que Não Salvou o Mundo, você pode ler no aplicativo Super Comics. Inclusive, lendo por lá, você ajuda o estúdio Armon a crescer. E também ajuda o Paulo, porque cada vez que você lê e faz o download lá, a gente ganha uma porcentagem por visualização. Então, depois que você assistir esse vídeo, corre lá para ler. Esse exemplar aqui foi produzido de forma artesanal, né? A capa em papel colchê, aí colorida, brilhosa, e o miolo dentro em papel sulfite. E ele vai contar a história do Sidney, que é um garoto que desde criança ele sempre foi apaixonado por quadrinhos de super-herói. Ele lia quadrinhos aqui como O Garoto Aranha, O Capitão Brasil, E O Super Gay Contra a Homofobia, né? Vários quadrinhos que ele fez uma paródia aqui de super-heróis de verdade. E esse Sidney, ele gostava tanto de quadrinhos de super-herói, que ele quis se tornar um herói um dia. E para isso ele treinou muito, durante toda a sua infância, toda a sua adolescência. Ele treinou bastante, até que um dia ele fez a sua própria fantasia. E assim surgiu um novo herói. E ele não teve tempo de fazer uma fantasia tão melhor, e também nem de pensar num nome, pra ser o seu alter-ego, né? Então ele se apresenta como herói, só. E ele sai pelas ruas aí, procurando combater o que ele pode, pra melhorar a humanidade. E ele bate de frente nessa aventura aqui, com a Gangue do Risadinha, que é esse cara aqui, que foi inspirada naquela gangue do filme do Akira, e aí nessa história a gente vai descobrir se o Sidney realmente pode ser um herói, se ele consegue combater o mal que se apresenta aí na sociedade. Até que ponto o Sidney vai pra se tornar um herói de fato. E você só vai descobrir se ele realmente é um herói, se você ler lá no Super Comics. O link do aplicativo está na descrição, mas você pode baixar na sua Play Store. E além desse, o Paulo tem várias outras histórias, que eu vou trazendo aqui ao longo do tempo, pra vocês conhecerem, né? E em breve aí, no ano que vem, no primeiro semestre, provavelmente vai sair uma coletânea de histórias do Paulo, né? A gente pretende lançar aí num evento que vai acontecer aí no ano que vem. E esse screenshot vai estar lá nessa coletânea, espero trazer aqui pra vocês mais novidades sobre essa coletânea em breve, porque o Paulo é um quadrinista de mão cheia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês lerem O Herói Que Não Salvou o Mundo, deixa nos comentários o que você achou, ou vai em alguma rede social nossa e comenta, que a gente sempre quer saber o feedback de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, pra que eles conheçam O Herói Que Não Salvou o Mundo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, e portal fechado. O Herói Que Não Salvou o Mundo